E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir à paródia do Arice Ferovich, o goleador do Benfica. Eu gosto de ter subido aqui pelo canal Cardoso, se vocês quiserem me seguir, está aqui e deixa o like, subscreve e bora lá para o vídeo. Arice Ferovich, o melhor marcador da linha, deixa o like, subscreve e bora lá para o vídeo. Ele marca de cabeça, marca com os pés, ele é um matador, sabes como é. Um banco a titular, que foi sempre a somar, inimigo das defesas só sabia fuzilar. Não lhe podes apontar nada, não lhe podes apontar nada. Não lhe podes apontar nada, não lhe podes apontar nada. Ele olha para a baliza e ela está lá dentro, de forma direta. O fim do cruzamento, a bola do prato é dele, a menina está entregue. Será que para o ano também a consegue? Não lhe podes apontar nada, não lhe podes apontar nada. Não lhe podes apontar nada, não lhe podes apontar nada. Ele marcou 23, foi o melhor marcador, ele é o Arice Ferovich. E para ti, de como vais ser o melhor marcador da próxima época? Então já foi. E por favor, este aqui foi o vídeo. É reagir a paródia do Arice Ferovich, o melhor marcador do Benfica. E esta aqui foi a reação. Se vocês quiserem outra paródia aqui no canal, só deixarem muitos likes. E eu vou terminar aqui o vídeo. Falou! Tchau!